A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FLAsление I license na CIDADE NO BRASIL AGとIzu 保留 O caminho, se eu colocar dentro aqui, eu vou ver que não tem um lado de outro, né? Esse aqui, ó, vai ficar assim, né? Sem faltas, oito, três, um, sete. Resultado para lá vencer, é o vencedor da prova. Lindo. Só tem uma coisa pra fazer. Natal, espirro do céu. A espada, ó, foi o exercício lá de dar mais agilidade na espada dele. Agora pulou bem, viu?